A Web Rádio toca tudo dos grandes sucessos do passado e presente, para alegrar o seu dia e noite a diversidade musical é o que nos move. Do samba ao rock, da MPB ao pop, das grandes bandas aos novos talentos, você encontra de tudo aqui. Afinal, o nome já diz, toca tudo. E o mais importante de tudo, tocamos para você. Ela é uma das melhores Web Rádio da cidade de Bagé e região, trazendo diversos gêneros de músicas, entre as quais Internacional Sertanejo Gaúcha Nacional Bandinhas Atuais e Gospel das 12h às 18h de segunda a sexta e seto Feriados Nacionais.